Hora de falar de educação em pauta, tema que a gente adora. Hoje a Grazi Guiar vai contar uma história que viralizou em todo o país. É de emocionar. Bom dia, Grazi. Bom dia, bom dia, pessoal. Para você também, que mais uma vez acordou cedinho para nos acompanhar aqui no Educação em Pauta. Essa história que nós vamos acompanhar agora, talvez você já tenha visto pelas redes sociais, já que é um assunto que viralizou. Um professor de educação física de Porto Velho, Rondônia, emocionou a todos, mostrando aulas de inclusão social com estudante de 9 anos que tem encefalopatia. Apesar da recomendação de não deixar o menino sequer se levantar, o professor insistiu nas atividades físicas. E o resultado é realmente impressionante. A gente está vendo aí nas imagens um pouco de como foi o processo, né? Agora vamos assistir juntos um trechinho de um dos vídeos mais recentes. Dá só uma olhada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Incrível, né? E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que conversar com o próprio Júlio Gonçalves, que já está aqui com a gente, professor que fez a diferença na vida do Luiz. Agora o Júlio está aqui com a gente. Júlio, seja muito bem-vindo, né? A Educação em Pauta, para a gente conversar um pouquinho sobre esse trabalho incrível. Primeiro, eu quero te dar parabéns por isso. Uma iniciativa muito bacana. E o impressionante é ver o quanto, às vezes, a insistência no processo, a persistência em tudo isso, acaba fazendo a diferença na vida das pessoas. E eu já quero começar te perguntando, como você observou essa possibilidade com o Luiz? Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu realmente quero agradecer o convite para estar falando com a NDTV Record de Florianópolis, essa cidade tão bonita que eu já pude visitar algumas vezes, desse estado que eu admiro tanto, tão rico e cheio de belezas. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Para você ver, né? Uma história muito interessante, muita superação, que tem comovido tantas pessoas. Recebi o aluno Luiz, das professoras de sala, e elas fizeram um pedido para mim. Na verdade, os pedidos foram delas. Não deixe ele se levantar da cadeira, porque toda vez que ele tenta, ele se machuca, né? Por ser uma criança, ter tanta energia, ele não vai aceitar essa condição dele de maneira alguma, uma condição imposta. Mas não por negligência, um excesso de cuidados das professoras, na verdade. Mas eu, como profissional de educação física, não poderia aceitar uma recomendação dessa, porque eu pensei, como assim se levantar da cadeira? O menino chega na cadeira de rodas, eu ainda não tinha pegado nenhum laudo dele, nem nada, né? Não sabia qual era o caso. Aí eu coloquei ele numa cadeira fixa, fiz alguns testes, e aí, como profissional de educação física, com todas as minhas capacidades, eu observei uma coisa interessante. Eu olhei e falei, aqui tem muito potencial e vai sair um trabalho muito legal. Foi o que aconteceu. E realmente saiu, né? Que bacana ver esse processo. E hoje, como está o Luiz, Júlio? Quando eu identifiquei esses potenciais, aí as aulas começaram a acontecer, né? E aí vieram os estímulos que ele tinha essa necessidade. Como ele não tem acesso a um trabalho da fisioterapia, da medicina, por morar num distrito distante da capital, eu assumi esse papel como profissional. E levei esses estímulos que ele estava necessitando, de força, equilíbrio, coordenação. E como pode ser visto nas minhas redes sociais, a evolução dele gigantesca, do primeiro vídeo até o último vídeo que eu postei. E uma evolução fantástica. Hoje ele consegue interagir muito mais na aula de educação física, né? Trabalhando bastante a inclusão com os demais alunos. E é incrível ver a alegria do Luiz, toda vez que você posta um vídeo, a gente fica esperando, né? Toda vida, esse vídeo chegar até as redes sociais, para efetivamente a gente ver essa evolução. Como você viu, né? Esse teu trabalho incrível, para a gente finalizar aí, essa viralização desse teu trabalho, né? Muita gente falando. Como você recebeu isso? É um pouco assustador, para dizer bem a verdade. Eu não esperava esse tipo de coisa. Quando eu postei, era só para mostrar para os meus amigos, mostrar para as pessoas de perto, a determinação do garoto, né? E como a gente pode ir além. E com um empurrãozinho a mais, né? Que nós possamos passar para os próximos. E de repente isso tomou essa proporção gigantesca, pelo trabalho. É o meu trabalho sendo feito. Mas às vezes eu acho que hoje em dia estamos tão carentes de situações assim, né? Que isso acaba tomando uma proporção muito grande. Eu fico muito feliz com isso, claro, porque é uma mensagem extremamente positiva. Não tem como eu não ficar feliz com uma situação dessa. É um pouco assustador, mas que bom que é algo extremamente positivo, é superação, é amor ao próximo, é dedicação, é coração, amor à profissão. É tanta coisa boa num vídeo só, que eu consigo me apegar a isso e ficar extremamente feliz que isso se espalhe pelo Brasil. E que seja referência, estímulo, que motive a tantas outras pessoas. Muito legal, muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho. A gente quer ver cada vez mais a evolução do Luiz e de outras tantas crianças também, né? Que se possível for. Gratidão pela sua participação. E eu que agradeço o convite. Terão muitos outros vídeos por aí. Aguardem. Ele vai evoluir muito mais. Vamos ficar esperando. Obrigado, viu, Júlio? De nada. Bacana essa iniciativa, né? Há poucos dias, a gente também mostrou por aqui uma história de inclusão social em Santa Catarina, mesmo no município de Presidente Getúlio. A pequena Pietra Lara, de 7 anos, estudou na Escola Básica Cecília Axe entre os meses de abril e julho. E a professora de Educação Física, Angela Carla Balcelli, fez um trabalho super bacana durante as aulas. Certamente, em pouco tempo, ela também fez a diferença na vida da Pietra e a Pietra na vida da professora, é claro. Que belos exemplos de superação, né? É bacana encerrar a semana com essas superações e saber que existem pessoas como a Ângela, como o Júlio, que acreditam no poder da transformação. Para você, é um ótimo fim de semana, né? A gente se encontra na segunda-feira e pense, quem sabe você pode fazer a transformação também na vida de uma pessoa. Tchau, tchau. Até segunda.